Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse não funciona. Não, esse mapa que eu joguei ele rodou lisão, mano, do começo ao fim, tá mal configurado o jogo ainda. Esse funciona, né? Eu vou tentar ir de shopping, só que eu tô sem stopping power. Ah, puta, começa muito travado, né? Nossa senhora. Vai todo mundo enroscando um no outro, né? Opa, tem alguma coisa errada aí, hein? Ué! A tela do, de, de wallpaper não é desse mapa. Ué! Que que foi isso que expusiu na minha frente? Sério? Era outro mapa, não era isso. Cara, eu... O nome desse não é District? Não, é esse sim. É sim, mano, é esse sim, cara. É esse sim, é esse sim. Mas eu acho que a, o AWP... Cara aí. Eu sei que tá muito louco, tio. Não, não fiz louco. Morre, grisinha da puta. Caralho, ninguém se põe que não morre. Caralho, contigo. Você tem que estar estirando na tua cara, mano. Eu te dei 30, filho. Passos. Caramba, camperzinho. Tá stunado, queridão. Ah, seu idinho. Vou correr cego agora, seu bosta. Não, não, não. Ah... Enemy, UAV is airborne. A UAV is online. Droga. Desce da 716 aí, Frank. Não pode retirar ele. Friendly head strike, go away. UAV recon, standing by. A UAV is online. Porra, que beleza. Eu puxando. Que isso, cara. O cara vem voando de droga, sendo de muito, viado. Ah, mentira. Ah, tá com lag essa merda. Opa, olha o helicópterozinho chegando aí, cuzões. Eita, cuzão. Foi uma granadinha, aleluia. 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 Oh, caralho. Tocou com RPG aqui. Vamos ver como é que é esse RPG. É um helicóptero não, Frank. Ah, a gente marca não. Como é, Frank? Dá um trigger brilho ali pra frente, ele. Uhu. Nossa, a gente marca, eu vi. Nossa, ele virou um da frente e me acertou o trás, cara. Me desculpa, eu tava esperando a vida subir lá. Pô, americóptero não matou ninguém essa porra. Tá quebrado isso aí. Alguém liga pro piloto aí. O piloto tá bêbado. Nossa, eu já devo ter pegado uns 5 de UAV não usei ainda, mano. O que? O jogo não tá rodando no pescoço do piloto. O que? Ah, dá pra ser a punta de cheira, mano. Não dava, não. Ah, mentira. Tirei antes. Morre, meu marido. Meu Deus. Dei 30 balas na loja e ele não morre, velho. Peito de ferro do caralho. Ah, meu Deus. O cara de 12 me perseguindo, velho. Porque ele é gringo. Ele é mais letal ainda. Ele é mais letal. Como assim? Joguei uma granada em você e você não morreu? Mentira. Caralho, mano. Ele tá tomando 4 rajadas de M16. O UAB é online. O UAB é online. Mano, não dá pra levar a sério essas picadinhas aí, cara. No mapa dos players. Você acha que é bug? Eu acho que é 4 defender pro time inteiro. É, eu não consigo também. Olho pro radar e ele tá piscando. Ele tá bugado ali. Tá bugado essa porra. Não dá pra levar a sério. Eita porra. Meu Deus do céu. Moleque, eu só morro nas costas. Eu mato um e morro nas costas. Tô da hora. Meu RPG zero. Ai, caralho. Ei. Eu acho que vai demorar pra gente conseguir jogar um outro modo, né, velho. Vai. Acho que só quando eles lançarem a versão de standalone que vai ter jogador junto. Caralho, o Jax matou voando. O Jax é muito chato, velho. Tá na Sniper ou o Jax? Não. Cara, os caras não param. Para quieto, filho da puta. Quem tá aí? Caralho, chato demais. Eu não perdi. Ah, que hora. Sério? Ah, errei feio. Puta que pariu. Olha o dinheiro carregando os caras lá. Sai, sai, sai da frente. Tá carregando. Morre. No pé. Volta pra ti. Volta pra ti. Você que é tu. Ai. Tá danado, filha. Ai, meu Deus, sai. Hora, rara, rara, rara. Vai, vai, vai. Traga prazeres. É a flash mais infinita que eu já vi, mano. Meu Deus, por que que eu pari no carro, mano? Olha as balas aí passando da parede, mano. Loco. Ah, não. Caralho, eu morri, mano. Na moral, esse flash. Vim pro céu. Puta. O Sirius Sam vai achar que eu tava camperando, mano. Só me livrando do flash. Caralho, que maneiro que eu tenho de correr na minha própria ganada, véi. Peguei. Esse mapa aqui é bom demais. Mano, não tem mapa ruim nesse jogo, né, mano? Não. É, mano. Porque o negócio aqui é a simplicidade, né? Não tem 80 mil andares. Não tem porra nenhuma, não. É só joguinho ali. Correu, matou, dá risada. É isso aí. Ah, arrumou meu kill. Tô bem. Nossa, brilha. Não, não tava ensinado, véi. Fazia 40 minutos que eu tava ensinado ali. Eu tenho o Mexico. O Mexico. Já tinha... Ó, até tava no Facebook, ó. Ó, mas nada pro Batman. Ô, louco. Essa raivada de tiro do caralho. Ainda bem que eu tenho meio hambúrguer ali na geladeira me esperando.